Com o aumento de casos de dengue, as ações de combate também se estenderam. Todas as terças e quintas-feiras, o Grupo Técnico de Combate à Dengue da Secretaria de Saúde de Cubatão atualiza os casos da doença no município. Segundo Rosângela Chard, chefe do Serviço de Controle de Zoonose de Cubatão, esta é uma forma de identificar quais locais estão mais propensos aos focos do mosquito. Outra forma são as notificações geradas nos atendimentos médicos. A vigilância epidemiológica nos mantém informados, tanto nós, equipe de campo, quanto a imprensa também, para divulgar isso para a comunidade, sobre os casos, os novos casos de notificações, as notificações que chegam todas as terças e quintas. Então a gente consegue avaliar o quadro epidemiológico duas vezes na semana para direcionar as nossas ações para onde estão aparecendo o maior número de casos notificados. Por isso a importância de qualquer sintoma, perceber qualquer sintoma, procurar a Unidade Básica de Saúde nos horários das 8 às 17, ou 24 horas no pronto-socorro Iupa. É super importante, porque quando você passa no serviço de saúde, o serviço de saúde gera uma notificação, vai gerar números e essa informação chega para nós. E a gente consegue, então, desenvolver ações baseadas nessas notificações. Atualmente na cidade, nós temos confirmados 23 casos de dengue e um caso já de chikungunya. Então é super importante a gente estar eliminando toda e qualquer água parada. Rosângela fala da importância de procurar atendimento médico em caso de suspeita da doença e alerta para não tomar medicamentos sem prescrição médica. Em caso de suspeita da doença, não tome qualquer medicação, procure o serviço de saúde. Dengue está circulando um novo sorotipo, então as chances de desenvolver uma dengue hemorrágica, elas aumentaram. Então é importante você estar assistido por uma equipe médica de enfermeiros preparada para te atender. Mas a gente acredita também na subnotificação de que as pessoas estão tendo dengue e não estão procurando o serviço de saúde. Então é importante procurar o serviço de saúde. E para fortalecer o combate à doença, a cidade conta também com o Disque Dengue, para denúncias de locais que possam conter focos do mosquito. Nós instituímos o Disque Dengue, disponibilizamos um telefone exclusivo para atendimento de denúncias de focos, terrenos baldios, para que a população denuncie diretamente. E nós estamos conseguindo atender no dia as demandas do Disque Dengue. Então basta ligar no 3361 2166 que um agente de endemias atende, recebe a nota essa demanda e já verifica no mesmo dia a veracidade da informação e tenta tomar as medidas necessárias. Legenda Adriana Zanotto